Olá, estamos aqui em Brasília, no 5º Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano e 1º Congresso Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano. A gente vai conversar sobre esse evento, fazer um balanço desse evento com João Aprígio, que é coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Tudo bom, Aprígio? Olá, tudo bem. Então, que balanço que você faz do evento? Olha, muito contente. É uma mistura de sentimentos, assim, eu acho que é alegria, felicidade, orgulho, realização, né, porque na realidade, e assim, aquela coisa do orgulho também, orgulho de ser Fiocruz, né, porque eu acho que tudo isso foi possível porque nós somos Fiocruz, mas muito felizes. Na realidade, em 2005, exatamente em 19 de maio de 2005, nós realizamos o primeiro fórum de latino-americano de bancos de leite humano. Esse fórum, ele foi realizado em função de uma demanda da Organização Mundial de Saúde, para que nós, do Brasil, começássemos um processo, de compartilhar com os países da América Latina as nossas experiências aqui no Brasil na construção da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Porque o trabalho da rede havia sido reconhecido na 54ª Assembleia Mundial de Saúde, como o trabalho que mais contribuiu para a redução da mortalidade infantil na década de 90. Nos deram o Prêmio Céu Zacaua de Saúde, isso ampliou a visibilidade do trabalho. E nós começamos, então, a partir de 2005, nesse fórum, um esforço de cooperação internacional. É importante dizer que esse fórum, ele foi um marco na cooperação internacional, porque, a partir daí, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores colocou bancos de leite humano como um tema na pauta de cooperação internacional do Brasil. E a medida foi muito interessante, porque a medida que o Itamaraty ia realizar uma missão de prospecção de projetos para a cooperação num país da América Latina, começando pelo Uruguai, quando o pessoal sentava na saúde, banco de leite, depois os outros. Na Argentina, banco de leite. E o Itamaraty começou, perdão, a Agência Brasileira de Cooperação começou a achar isso muito interessante. E nos chamou e falou assim, olha, há tanto interesse que nós estamos dispostos a investir mais nisso, explica como é que é. E, a partir daí, nasceu uma grande parceria com a Agência Brasileira de Cooperação. A assessoria internacional do Ministério da Saúde também foi fundamental e nós começamos essa cooperação. Márcia, com muito orgulho que eu te digo que nós hoje temos uma cooperação oficial com 23 países. Da Iberoamérica. Nós estamos presentes. Começamos com a América Latina, a rede latino-americana, Caribe hispânico, enfim. E fomos chamados a cooperar com a Espanha. A rede começou a crescer, ganhou concretude. Quando foi em 2007, a Agência Brasileira de Cooperação, a época nos chamou e disse, vem cá, se é tão positivo assim, vamos formular um projeto e vamos levar para a cúpula de chefes de governos e de estados da Iberoamérica. Porque pode ser que eles nos reconheçam como uma iniciativa importante. Formulem um projeto. Nós começamos a trabalhar no projeto, eu lembro muito bem disso. A primeira versão ficou pronta na sexta-feira, encaminhamos para Segib e Madrid. Na terça-feira eles nos pediram informações complementares. Nós enviamos na quarta-feira, na quinta-feira pediram mais. Eu sei que nesse vai e vem de 15 dias, nós concluímos o projeto, discutimos com a Agência Brasileira de Cooperação e eles levaram o projeto da CUMBRE. Porque a CUMBRE de chefe de governo de estado tem o objetivo de ampliar o intercâmbio entre os países ibero-americanos. E ela trabalha com três níveis. Ela trabalha com o que se chama de iniciativas, projetos e programas. Na realidade, iniciativas são coisas de menor monta. Enfim. E na reunião, nessa reunião da CUMBRE, eles avariaram a proposta e acharam que nós tínhamos uma densidade tamanha na proposta, que já poderíamos ser aprovados na qualidade de programa, porque tínhamos sete países proponentes, inclusive o Brasil. Sete países estavam propondo junto conosco a criação do programa. E instalamos a Secretaria Executiva, em junho de 2008, na Fiocruz. É importante lembrar que esse é o primeiro programa internacional de autoria da Fiocruz e de responsabilidade dela. A Fiocruz participa de inúmeros programas, inclusive o programa ibero-americano, como o Canal Saúde participa, mas o programa de autoria da Fiocruz, de responsabilidade da Fiocruz, o programa ibero-americano de bancos de leite humano, que é o único programa de saúde da cúpula da Secretaria-Geral ibero-americana. A prisidade de esse evento está terminando com a carta de Brasília. Isso. Que você passou o evento inteiro costurando. Isso, isso, isso. O que ela traz de vitórias, de conquistas? O que ela traz de novo? Márcia, assim, quando a coisa começa a dar muito certo, a gente começa a ficar preocupado. Porque, na realidade, veja bem você, ou é porque nós estamos olhando com as lentes erradas, ou porque alguma coisa muito errada está perto de acontecer. Então, para que nós não fôssemos surpreendidos com nenhuma das duas alternativas, nós resolvemos realizar esse congresso. Uma vez que a nossa questão não é só montar banco de leite, banco de leite é casa de apoio à amamentação. Banco de leite está sendo operado com a perspectiva de ser uma estratégia de qualificação da atenção neonatal em termos de segurança alimentar e nutricional, com foco nos objetivos de desenvolvimento do milênio. Nós temos indicadores, enfim. E nós estamos trabalhando nos países. Chegamos em 2009 a 173 mil recém-nascidos de baixo peso, prematuros, atendidos em toda a região ibero-americana. Eu falo, espera aí, vamos parar, vamos fazer uma avaliação do que está acontecendo. A nossa ótica é que nós estamos caminhando muito bem. Todo mundo está falando que nós estamos caminhando muito bem. Mas será que nós estamos caminhando bem mesmo? Vamos tomar todos os nossos indicadores. Vamos fazer um esforço para trazer os países para sentarem conosco. não só conosco, pensadores, coordenadores, mas conosco, Brasil. Os bancos de leite dos países sentarem com uns 200 bancos de leite humano do Brasil. Vamos mostrar, sim, o que nós temos de avanço, o que isso tem contribuído para a saúde pública do meu país, no caso do Brasil, do meu estado, da minha cidade. O que me falta fazer para ter melhores resultados. Quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas debilidades. Quais são os meus pontos fracos. Para que nós possamos fazer um planejamento estratégico. Porque 2015 está aí, o nosso compromisso está posto. E nós queremos que, de fato, essa rede seja algo muito concreto nos objetivos de desenvolvimento do milênio. Qual é o objetivo do milênio de 2015? Na realidade, nós estamos centrando todo o nosso esforço no foco, e foi muito interessante também nesse congresso. Nós temos clareza que o nosso objeto principal é a redução da mortalidade infantil, com ênfase no componente neonatal. Essa é a nossa inserção. Mas o doutor Adson França, representando o ministro Temporão, na abertura do evento, ele fez e chamou a atenção para um fato. Essa rede não trabalha só com o objetivo 4. Essa rede tem solidariedade, essa rede trabalha basicamente com todos os direitos básicos que são necessários para o objetivo. Ela tem a questão da difusão, do compromisso social, do compartilhar, enfim. E foi muito com essa perspectiva que nós avaliamos o que nós precisávamos, que tipo de inversão. Então, basicamente, o resumo foi que nós devemos buscar um caminho de expansão com consolidação da rede, tanto no Brasil como nos países. E aí uma série de pontos foram elencados de forma bastante concreta, como buscar a sustentabilidade, como ampliar a garantia de acesso à amamentação e ao leite humano, ampliar a segurança da qualidade, construir espaços que permitam utilizar o leite humano como um alimento funcional, quase um medicamento para esses recém-nascidos prematuros e de baixo peso. E, a partir daí, desdobramentos. Por exemplo, nós pactuamos que, nesses países signatários, nós vamos adotar, já a partir de 2011, o dia 19 de maio, como o dia mundial de doação de leite humano. Por quê? Porque foi exatamente em 19 de maio de 2005 que nós assinamos a primeira Carta de Brasília. Diante disso, todos nós vamos mobilizar. A nossa madrinha da campanha de doação neste ano é a Renata Trevisan, jogadora de vôlei de praia, que ficou em quarto lugar na última Olimpíada. Ela disputa circuitos internacionais. E nós acordamos que, a cada local que ela for disputar, a partir do ano que vem, no circuito nacional e internacional, nós vamos fazer uma grande festa com essa rede de bancos de leite humano, fazendo uma grande mobilização em função do dia 19 de maio, para dar uma grande visibilidade e gerar, mais do que tudo, uma consciência na sociedade, que tanto o aleitamento materno como a doação de leite humano não é a questão do setor saúde, é uma questão de exercício da cidadania. Porque, veja só, se a construção de um Estado-nação mais digno no futuro depende da nossa capacidade de fazer investimento na infância, e aí eu não quero falar de diarreia, de mortalidade, eu quero falar de coisa boa e positiva. Tem duas formas de eu alimentar um humano na primeira infância. Com um alimento que vai fazer com que esse humano, lá na vida adulta, ele tenha um quociente de inteligência maior, que é o caso do leite humano, que está aprovado em inúmeros estudos de acompanhamento de QI publicado em revistas indexadas, como o Lancet, por exemplo. E o outro, que é usar um outro alimento qualquer, que baixa o quociente de inteligência. Não é que baixa, não permita... No desenvolvimento. No desenvolvimento. No desenvolvimento. Então, veja você. Para mim, isso basta. Para mim, isso basta. Então, é com esse espírito e com essa perspectiva, e ver o sentimento de união, de solidariedade, e de uma coisa que talvez seja a palavra mais expressiva do sentimento. Militância. Não é uma rede de bancos, não é uma rede de pessoas, militantes, que acreditam que, com a sua ação, tem a plena consciência que estão produzindo a transformação social que o cenário da sociedade dos nossos países necessita. Uma perguntinha bem objetiva, que o nosso tempo está acabando já. Quantos bancos de leite a gente tem já fora do Brasil e dentro do Brasil? No Brasil, você me pediu número, essas alturas dos acontecimentos... Eu já ouvi que você está falando que dentro do Brasil, uns 200. No Brasil, hoje, nós temos 199 operando, com 16 sendo implantados até dezembro. Para mim, te dizer exatamente, quando tem fora, eu tenho que começar a contar. Eu tenho três no Uruguai, Pereira, Roceu, Taquari, Bó e Salto. Eu tenho mais cinco na Argentina, que já somariam oito. Eu tenho mais um no Paraguai, que somariam nove, com sete na Venezuela, 16, com mais cinco no Equador, que já iriam para 21, com três sendo implantados na Colômbia, iriam para 24, com dois na Espanha, 26, com um em Portugal, 27, com quatro operando na Guatemala, 31. E os outros são novos projetos. Um projeto novo em Belize, um projeto novo em Cabo Verde, Moçambique, Angola está começando. Três projetos novos no Panamá, um projeto novo em El Salvador. Nicarágua está entrando agora no processo. Enfim, é por aí que a gente está caminhando. Muitos planos, então. Muito serviço, Marcinha, muito serviço. E ainda bem que a turma é boa de trabalho. Obrigada, Prígio, pela sua presença aqui no Bate-Papo. A gente agora está acabando o nosso tempo. O Bate-Papo vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta já já conversando com o Cacá, o Carlos Maciel, que é o diretor do Instituto Fernandes Figueira, aqui em Brasília, no 5º Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano e 1º Congresso Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano. Não saia daí, a gente volta já. Olá, o Bate-Papo está de volta ao 5º Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano, agora conversando com o Carlos Maciel, diretor do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação João do Cruz. Tudo bom, Carlos? Tudo bem? Então, Carlos, lá no IFF funciona o Banco de Leite, que foi o primeiro banco de leite instituído no Brasil, e lá também funciona a coordenação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Como é que é o funcionamento lá? Bom, vou até te corrigir rapidamente, não é o primeiro banco de leite do Brasil, não, da América Latina, na verdade, é o primeiro banco de leite, na verdade. E realmente funciona a rede, a coordenação da rede é lá no Fernandes Figueira. A coordenação da rede ibero-americana, inclusive, nós hoje temos a rede ibero-americana. O funcionamento, como é que eu vou dizer, ele sofreu uma reforma muito recentemente, nós estávamos, inclusive, um pouco fora dos padrões que a gente ensinava que os bancos de leite tivessem, e nós estávamos fora. E eu assumi há pouco tempo, assumi o ano passado, e logo tinha esse pleito do banco de leite, nós fizemos uma reforma, e hoje o banco de leite está totalmente adequado às normas da vigilância sanitária, às normas que nós apregoamos. Está funcionando perfeitamente, uma equipe super dedicada, não existe uma coisa assim tão parecida. Você tem uma ideia de atendimento, de volume de pessoas? A gente até atende menos do que a gente gostaria, entendeu? Porque existe uma dificuldade para as pessoas doarem o leite, né? Tanto é que nós temos hoje um convênio com o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros nos atende muito bem nessa parte de coleta, está certo? Nós vimos aumentando bastante a nossa coleta, mas, assim, números eu não tenho como te dizer. Você diria que a questão da coleta, no caso, de fazer chegar a doação até o banco, é um principal problema, ou é um dos principais problemas para fazer funcionar um banco de leite? É um problema grande, realmente, né? E quando você tiver parceiros, como o Corpo de Bombeiros, você vai minorar esse problema da coleta, assim, de forma estupenda. Se você pegar a rede de bancos aqui de Brasília, que o bombeiro já vinha atuando há muito tempo, o Corpo de Bombeiros, a Brasília hoje é quase autossuficiente já, e nós queremos chegar lá também, entendeu? Mas nós, como Rio de Janeiro, é uma cidade muito grande, né? Milhões de habitantes, muito maior que Brasília, por exemplo. Então, é difícil as pessoas irem ao Fernando Figueira, ou outros bancos de leite que nós temos no Rio de Janeiro. Então, com essa ajuda do Corpo de Bombeiros, a gente pode chegar lá, efetivamente. Quando você fala em autossuficiência, o que exatamente isso quer dizer? Autossuficiência quer dizer o seguinte, hoje nós temos UTIs neonatal. O grande objetivo dos bancos de leite é atender as crianças prematuras, os recém-nascidos prematuros, e geralmente estão em UTIs neonatais. Quando você diz que é autossuficiente ou quase autossuficiente, é que você está praticamente atendendo todas as UTIs daquela região, daquela cidade, daquele local. É isso que quer dizer autossuficiência. Essa parceria com o Corpo de Bombeiros, ela é uma parceria que ela é costurada em cada local, ou existe alguma articulação nacional para esse suporte? Não, aí teria que ser em cada local, porque você pode partir, quando você tem exemplos, como o de Brasília, você tem exemplos como o do Rio de Janeiro, isso aí a gente pode difundir mostrando esses exemplos, entendeu? Mas a parceria é local. Agora, aqui nesse encontro, a gente também teve uma presença muito maciça de corporações do Corpo de Bombeiros. todos aqui de Brasília, todos aqui de Brasília, do Rio de Janeiro teve bombeiros também, não sei agora de outros estados. Alagoas está. Alagoas também, tem razão, Alagoas também. Foi bastante, bastante maciça a presença. Isso aí, quer dizer, a gente difundindo isso, mostrando isso aí. Os meios de comunicação, outros estados vão querer fazer o mesmo trabalho. O que está faltando para a gente ter mais bancos de leite no Brasil? Essa iniciativa, ela tem que partir de uma secretaria municipal, da direção de um hospital, de onde sai a iniciativa para fundar um banco de leite? É, a difusão é governamental, na verdade. Aí tem que ser a parceria federal, estadual e municipal. Tem que ter vontade política. Lógico, se você tem um hospital que já tem algum tipo de adequação, fica mais fácil. Um hospital ligado ao SUS, de preferência. Porque a rede de banco de leite humano é toda ligada ao SUS, na verdade. Para atender o SUS, principalmente. E, agora, tem que ter vontade política das três esferas governamentais. E tem que ter vontade para o local. Se as pessoas pressionarem, a gente consegue ter uma rede cada vez mais ampla. Nós somos a maior rede mundial de banco de leite humano. Não podemos esquecer isso. Mas você acha que a iniciativa, ela tem que partir... Quem tem que dar o primeiro passo? Município, Estado? Eu acho que é o governo federal mesmo. Porque, por exemplo, hoje nós temos o pacto pela redução da mortalidade na Amazônia Legal e na região Nordeste. Na mortalidade materna e neonatal. E o que aconteceu? O governo federal fez com que essa proposta chegasse à Amazônia e ao Nordeste. E o banco de leite, a criação de banco de leite, faz parte dessa tentativa de reduzir a mortalidade neonatal. Você acredita que as políticas públicas nesse sentido, políticas indutoras, vamos dizer assim, de criação de banco de leite, elas são satisfatórias hoje? Estão no caminho correto. Estão no caminho correto. Eu acho que mais pode ser feito. Eu acho que na esfera federal está sendo muito bem feito. Eu acho que a gente pode tentar fortalecer mais as esferas estaduais e municipais. Você falou também que tendo um hospital com mínimo de adequação, isso facilita. O que é esse mínimo de adequação? O que tem que ter? Você tem um espaço, às vezes pequeno, que você começa, por exemplo, com um posto de coleta. Depois que você vê que a coisa funciona, aí ali o ente municipal, por exemplo, junto com o próprio hospital, pode ser o universitário, pode ser ligado ao SUS, público, particular, privado ligado ao SUS, de alguma forma são ligados ao SUS, eles começaram a sentir que está diminuindo a mortalidade neonatal deles. Então eles vão arrumar um espaço, vão construir um local para o banco de leite. O equipamento é muito barato, o equipamento não é caro. E espaço, se a gente cria, é muito fácil. E treinar pessoal, nós estamos prontos para isso. O IFF, ele desenvolve algum programa de treinamento? Sim, o IFF é um dos centros de treinamento da rede BLH, não tenho dúvida. E tem algumas tecnologias que foram desenvolvidas pela própria rede, não é? Você falou em equipamentos baratos, eu me lembro de alguns equipamentos que foram desenvolvidos no âmbito da própria rede. Sim, sim, sim. A rede desenvolveu... Você vê, por exemplo, o Fernandes Figueira hoje é um dos núcleos de avaliação em tecnologia e saúde da União. Nós somos 24 centros, nós somos um deles. E essa coisa do desenvolvimento de tecnologia, do banco de leite, passa exatamente por isso, entendeu? Então, são coisas que parecem pequenas, mas são grandiosas, e que têm que ser analisadas efetivamente, entendeu? E o banco de leite que criou tudo, analisou a nossa rede toda, vem analisando, e aí criou-se uma tecnologia baratíssima, na verdade. Que tecnologia você pode contar para a gente? Tecnologia? É, o que é... São os aparelhos, os equipamentos para você montar um banco de leite. E uma dúvida, assim, bem de... Bem de gente leiga mesmo, mas como tem gente leiga assistindo a gente, é o hospital que vai, enfim, que vai abrigar o banco de leite, ele necessariamente precisa ser o hospital que... Precisa ser uma maternidade, um lugar onde tem UTI natal? Tem que ser, tem que ter UTI natal, porque o grande objetivo é você atender os recém-nascidos prematuros. Então, na verdade, o banco de leite, ele tem que estar atrelado a uma UTI não natal. Sem dúvida, sem dúvida. É o ideal. E como é que está isso? Você tem ideia de como é que está isso no Brasil, por exemplo? Nem todos os municípios brasileiros, eles têm UTI natal. UTI não natal, né? Você acha que isso está acontecendo bem? Tipo, o município de pequeno porte está conseguindo se... Sim, sim. Está aumentando cada vez mais. Você está interiorizando as UTIs natais também, entendeu? Porque você não pode depender de uma ambulância para chegar ao grande centro. Então, o governo federal fez exatamente isso. Quando fez esse pacto pela redução da mortalidade neonatal materna na Amazônia Legal, na região Nordeste, o objetivo foi interiorizar também a criação de UTIs neonatais. A rede, então, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, a gente pode dizer que ela está efetivamente disseminada no país? A gente tem a presença dela em todas as regiões, em todos os estados? Em todos os estados. Em todos os estados temos a Rede Bancos de Leite Humano. E o que você diria para, enfim, um gestor, um secretário, um diretor de hospital que esteja te ouvindo agora, se ele tem desejo de criar um banco de leite humano, enfim, na sua cidade ou na sua instituição? Se ele tiver desejo de criar um banco de leite, procure-nos. Procure a Rede, procure o Fernando Figueira, procure a área da criança do Ministério da Saúde. E nós vamos estar prontos para atendê-los e tentar fazer com que eles tenham um banco de leite o mais rápido possível. E, com isso, vamos diminuir muito a mortalidade na Natal, no seu aspecto, principalmente, da prematuridade. Tá ok. Carlos, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Bate-Papo. O nosso programa vai terminando. A gente espera encontrar você numa próxima ocasião. Por hora, a gente fica por aqui, no 5º Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano em Brasília. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto